Deixa todo mundo Não vale todo amor que vem com você Mas não tenha medo da vida Que eu estarei com você Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver Mas não ficará só, você vai compreender E o mundo vai cantar o nome que nasceu Todo este mundo não vale Todo amor que vem com você Mas não tenha medo da vida Que eu estarei com você Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver Mas não ficará só, você vai compreender E o mundo vai cantar o nome que nasceu Adriana 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 Vai o dia nascendo E eu tão triste vou vendo O sol que atrás vai fazendo brilhar E acordando o amor Como é triste nascer Sem alguém pra viver Podia mostrar Tanto amor Que há no sol Que vem e vai Vai trazendo tanta luz Subindo Indo Este sol que brilhou E que agora se vai Sem ter ninguém Que vem e vai Que vem e vai Que vem e vai Se vai e vai E eu Sem ter ninguém Sem ter ninguém Que vem e vai Que vem e vai Que vem e vai Eu Com vontade de chorar Toda tristeza Que eu tinha em mim E me lembrava com o resto de ternura Que um dia sem saber que o amor termina Eu dei Eu dei todo o amor Eu dei todo o amor e nada tive Mas agora vou poder sorrir de novo Porque desta tristeza De repente apareceu você Sorrindo para mim Meu olhar Meu olhar se encheu de luz Meu olhar se encheu de luz Eu Tanta felicidade Tanta felicidade Tem um mundo feito todo Todo de poesia Eu vou chegar ao fim do meu caminho Tanta felicidade Tanta felicidade Tenho só porque encontrei você Você Não sei se foi o mal Não sei se foi o bem Só sei que me fez bem Só sei que me fez bem ao coração Sofri você também Chorei mas não faz mal melhor Que ter ninguém no coração Foi a vida Foi o amor quem quis É melhor viver do que ser feliz Foi tudo natural Ninguém foi de ninguém Mas me fez tanto bem ao coração Mas me fez dessa É melhor Foi a vida, foi o amor quem quis É melhor viver do que ser feliz Foi tudo natural e quem foi de ninguém Mas me fez tanto bem ao coração Foi tudo natural e quem foi de ninguém Vive do teu momento No tempo que vai passar Canta no teu momento O amor que não vai voltar Porque o amor é o momento que Vai crescendo e se perdendo Se transforma e renasce na forma do adeus Esse adeus mais eterno que o mar O mar azul O mar azul O mar azul É o momento O amor que não vai voltar Porque o amor é o momento que Vai crescendo e vai crescendo e se perdendo Se transforma e renasce na forma do adeus Este adeus Este adeus mais eterno que o mar O mar azul 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 Sei, mas viver sem ele Mas também quem mandou Quando estou longe dele É uma dor, é uma dor Que saudade, sim Eu já estou achando Que esta saudade assim Só pode ser amor Eu queria brincar De amor com ele Mas também quem mandou Que saudade Sim, eu já estou achando Que esta saudade assim Só pode ser amor Eu queria brincar De amor com ele Mas também quem mandou Eu já estou achando Eu já estou achando Eu já estou achando Quando a noite vem, vem a saudade do carinho seu. Olha meu amor, chego a pensar que o nosso amor não morreu. Quando esta tristeza vem falar das coisas de você. Ouço a tua voz no mar, vejo o teu olhar no céu, a chorar como eu, com saudade também. Ouço a tua voz no mar, vejo o teu olhar. Vejo o teu olhar no céu, a chorar como eu, com saudade também. A chorar como eu, com saudade também. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não ouvindo, não ouvindo, a vida tem fim. Gente que passa se rindo, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim, que só sei de amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Cheia de saudade Cheia de coisas lindas pra dizer Vi porque sentia Que nada existia Fora de você Minha poesia, amor Na sua ausência quis me receber Vim banhada em prato Eu te amo tanto Vem Vem Aos braços meus Sem mais adeus Vem 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 Banhada em prato Eu te amo tanto Eu te amo tanto Vem 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 Aos braços meus Vem Sem mais adeus Vem 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 Boa é tristeza, não é de amor Vem que a beleza pode acabar É só no amor que o amor vai chegar Ainda que o amor nos faça chorar Viva o teu bem e vive a cantar Boa é tristeza e a dor que é de amor Quem não tem um bem, não tem onde ir A vida vai e vem sem sair Ah, de uma dor sem fim de não ter alguém Por quem parte, sofrer e sorrir Ah, vê, tua tristeza não é de amor Vem que a beleza pode acabar É só no amor que o amor vai chegar Vê, tua tristeza não é de amor Vem que a beleza pode acabar É só no amor que o amor vai chegar Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento soprou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente A tarde que morria quando de repente Eu sozinha fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou Foi tão de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou E foi tão de repente E foi tão de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor E foi tão de repente E foi tão de repente Que eu perdi meu amor E foi tão de repente Que eu perdi meu amor 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 E passou da sua tea E então pode dar um meu amor Que eu perdi meu amor E causou sua mão Eu sei Que eu perdi meu amor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí